Para eles, este momento é de suma importância, por isso vamos acompanhá-los com a nossa amizade e nossa oração fraterna. Minha galega, estou pronto já, estou indo para a igreja neste momento e para realizar o nosso sonho. E a gente deseja isso faz uns dois anos e espero você lá. Bom, cheguei. É a hora. Acho que eu demorei um pouco, mas estou aqui. Minha galega, estou pronto já, estou pronto. Minha galega, estou pronto já, estou pronto já, estou pronto. Minha galega, estou pronto já, estou pronto já, estou pronto já, estou pronto já. Amém. 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 Rusclei, receba esta aliança, em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.